Juntar-se, já dei juntar-se aqui, ó. Show de bola, show de bola. Alô! Alô, fez barulho do telefone, não fez? Fez, fez, plup, plup. Eu vou entrar aqui, ah, eu vou me nomear. Você se chama Choquito. 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 Vou me chamar... Jeris Cláudios, com S no final ali, ó. Ah, ó, vamos ver. O que que eu vou ser? Uma arma? Eu tô vendo o que que eu tenho aqui. Sextou! Sextou! Sextou, aê! Ah, não, é tudo... Tá. Eu vou ser Sextou, o que que será que é Sextou? Não faço ideia, tem como eu... Ah, tá. Não, você vai ser o quê? Pra gente combar as coisas. Eu quero ser... O que é Monk? Monk, normalmente, é na mão. É na mão mesmo, no punho, você só... Tá, dá pra ser palhaço. Dá pra ser palhaço. Eu quero ser palhaço, mano. Vai ser palhaço? Eu vou ser palhaço. Jeris Cláudios vai ser palhaço. Se dane. Eu vou ser esse cara aqui, que eu não sei, um gnomo? O que que é isso? Eu não sei, qual que é o nome? É mercante, mercante aí. Ah, mercador, mano. Você vai vender, você vai vender os... Mas você já não era? Para. Parou. Mas, doutor... Eu sou o palhaço. Eu vou me gerar na lua. É, dá o ready aí, vamos lá. Três, dois... Eu sou o Pagliate. Exato. Nossa, é rápido, né? O céu. Nossa, que céu rápido. É o céu? Que isso? Tá falando, falou com a gente. Tem como dar soco em você? Ai, desculpa! Desculpa, deixa eu ver o que eu começo. Eu começo com poção... Uma poção... Não tem em português isso aqui, né? Não tem. Eu peguei... Eu peguei alguma... O que eu peguei, mano? Você pegou alguma coisa do chão. Feita de copy journal. Ah, dá para quebrar a cadeira. Ah, vamos quebrar a cadeira. Ah, vamos quebrar, mano. Toma aí, ó. Vamos quebrar aqui, ó. Ah, Jeris Cláudios. É um palhaço. Tá, deixa eu ver. Eu tenho slingshot. Você para, viu? Você para com isso aí, velho. Você para. Eu vou te denunciar, meu. Como que identifica item? Porque eu tenho uma pedra aqui. Uma pedra foda. Mas eu tenho que identificar... O item. Identificar o item? É, ele está com pontilgação. Está vendo? Não sei se você tem. Apraise. Não, nem empurra. Para. Estava testando. Eu tenho... Ah, eu tenho scroll de teleporte. É, eu tenho scroll de teleporte que me leva para qualquer lugar. Eu tenho uma... Ah, eu tenho um livro da confusão. Eu não sei o que... Vou cair, ó. Para. Que isso? O que aconteceu? Eu estou virando... Eu estou andando tudo torto. Sério. É para trás. Para trás é para frente. Você está confuso? Eu estava confuso. Deu certo, deu certo. Olha, tem uma lockpick aqui também. Você está com 17 de vida. Como que eu faço para te dar vida? Joga em carne para você. Carne. Como em carne? Eu vou comer. É uma carne fresca. Uai, mas você não ganha vida? Eu... Comi. Eu estou bem cheio agora, estou falando. Mas eu já estava cheio. Uai. O que acontece se eu fizer isso aqui? Você está me vendo? Estou. O que eu faço? Nada. Nada? Nada. Nada. Então... Nossa, é muito complicado esse jogo, Phelps. Tá, deixa eu... Olha, eu tenho um estilingue. Qual que é a sua magia? Ataque? O meu é o machadinho, eu acho. O machado de bronze. É, eu tenho o estilingue e a confusão. Tem que abrir aqui? Não, acho que é para cá. Não. Cara, eu te machuquei, velho. E agora? Não, relaxa. Ah, vai pegar a tocha. Vai pegar a tocha ou não? Eu peguei, peguei. Vou pegar também. Ai, você fechou na minha cabeça. Desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Vou ficar sem o livro por enquanto. Você está com o machadinho, então. Vamos lá, vamos ver. Eu estou com o machadinho e você está com o livrinho. O que é o F? F, tá, deixa eu ver. Espaço é... Eu me defendo com a tocha. Guarda espaço. Quanto de dano que isso aqui dá? Não tomei dano. Ai, ai, ai. Deu cinco, deu cinco. Cinco de dano, cara. Nossa, minha testa está sangrando agora. Calma, calma. Aí. Ixi. Entramos. Entramos, entramos. É bonitinho, é bonitinho. Só que ele parece ter muito item. Sim. Ó, já tem um baú aqui, ó. Alguém riu. Ai, tem rato. Rato. Tem rato. Ó, o rato, mano, cu. Ai. Eu upei. Eu upei, eu upei. Eu upei o negócio aqui. O que tem aqui dentro? Ah, você já pegou tudo? Eu peguei, era um... Ange... Ageditim. Smell like... Ih, errou, hein? Ai, eu peguei. Pera. Ó, um esqueleto! Uh! Ah! Não! Você morreu, já, não. E agora? Como que eu faço pra te salvar? Você explodiu! Você morreu. Jeris Cláudius foi morto por um esqueleto. Eles dormem na memória. Você vai ser revivido pelo seu parceiro se ele chegar no próximo nível. Ah, agora faz... Ah, eu sou um fantasminha! Ah, que bonitinho. Você parece um fantasminha do Pec Man. Eu faço uma geinha. Deixa eu ver, ó. Vê o que isso aqui faz. Eu consigo fechar a porta. Olha! Ah... Eu não sei, eu aperto o F. Beleza, eu peguei um escudo amaduçoado. Eu não consigo trocar pra mais nada. Eu tenho que derrubar sempre. É isso. Vai. Mata ele, mata! Ai, ai, ele dá muito dano! Defende! Ele tá dando mesmo defendido, velho! É, eu acho que a gente não conseguiu muito bem, não. Cara, é difícil, tá? Não é... Passa, não. É... Restart, então? Restart, restart. Oi! Oi! Opa! Oi! Oi! Saco! Afe! Olha, James Craudius morto por traição. Eita porra, mano. Sair não pode não, hein? Negócio de traição, hein? Você me traiu, mano. Você me traiu, velho. Eu nunca trairia você. Ah, eu voltei. Mas sem nenhum item. Eu vou no soco. Você tá pelado. Eu vou no soco. Dá pra voltar e você pegar as coisas? Não, eu tô no soco aqui, ó. Pera. O que é essa poça de sangue, Felton? Felton, Felton, não fala o que é você. Não fala. Não, não. Para, para. Para, para, para. O rato é mó forte, mano. O rato me explodiu. Volta aí, dá restart. Pera, deixa eu ver. Vem aqui isso aqui, ó. Para. Onde? Para, para. Fica parado. Parado. Faz alguma coisa aqui? You are hit by a spell. Tá. Nada? Nada. Mas se você acertar algum bicho? Deixa eu ver. Ah, conseguiu. Ah, consegui empurrar, ó. Tá, esse aqui. Tá, eu acabei de pegar um... Um estilingue menos dois. Pera, o quê? Menos dois? Que horror. Menos dois. É o pior estilingue da vida. Ó, tem um livro aqui, ó. Ah, nossa, vem aqui, vem aqui, VX. Tem um pessoal que eu quero te apresentar, ó. Meus amigos aqui, ó. Meu Deus, amigo. Que horror, meus amigos. Meu! Nossa, é muito! Eu quero... Não, não. Não, cara. Gostou deles? Os três chamam Gerson. Os três chamam Gerson. Poxa, legal, Gerson. Os Gerson. Tá, agora... Ó, a gente aprendeu bastante agora. Polimorfe. O que que eu tô? Você virou um gnomo? Não, pera. Um... O que é isso? Eu virei o... O... O Comédia? Não. Não? Ah, eu tô vendo. Comédia não, mano. Eu tô vendo, eu virei o Grinch. Você é o verdinho. Como que você vê? Como que você vê? Não, eu vejo normal, mas eu... O Polimorfe. Eu usei... Eu usei... É, no Tab, dá pra ver como você tá. Ahn... Nossa, você ficou fortão. Eu tenho umas tortas de creme um pouco velhas. Meio complicado isso aí. Eu tenho um Blindfold? Meu Deus! Ah, que legal! Eu não vejo nada! Você bota uma venda. Você bota uma venda. Eu tô vendado. Eu tenho... Eu só tenho menos 10 de percepção. É só isso que isso que entrega. Nada além de menos 10 de percepção. Tirei a venda. Um livro, isso aí. E eu tenho um anel de levitação. Eu tô levitando. Ah, o Bruno tá levitando. Eu peguei. Eu consigo pular os lugares, eu acho. É, ó. Olha aqui. É o caminho que remove... Oh! E se você tirar? Ah! Ah, não! A gente tá aprendendo, a gente tá aprendendo. O Jerry Scrawlgius foi morto. Para de rir, eu explodi na sua frente. E você tá rindo. Eu sou palhaço. Realmente, eu sou um palhaço. Você realmente é uma comédia. Eu sou comédia. Eu morro e você ri. Doutor... Oh, volta aí. Dá restart rápido. Como que dá restart? Endlife. Tem um... Tem um... No Ask? Tem como... Tem um botão chamado Endlife. Vamos fazer ao mesmo tempo. Vai, volta. Eu quero. Cadê? Oh, Phelps. Quer ver uma piada? Vai, agora vamos. Agora vai ao sério. Vamos ao sério. Vamos ao sério. Agora é sério. Agora é sério. Sem risadinha agora, hein? Sem risadinha. Eu vou usar a levitação. Feito do seu Zito também. Sem risadinha. Sem risadinha. Sem risadinha. Agora é assim. Caralho. Não dá, mano. Morto por desconhecido. Ai, ai, ai. Agora, agora. Agora, agora. Agora é assim. Tem risadinha, garota. Espera. Ué? Dá restart aí. Restart game. Ah, aqui, ó. Vamos, olha lá. Ah, tem um botão chamado restart game. Aí, ó. Isso é importante. Tá, não. Essa poção não. Mano, essa... Polimorfe. Eu não sei o que quer dizer o polimorfe. Mas eu vou usar esse. Esse aqui. Vamos. Vamos. Eu tenho uma picareta também. Eu não sei pra que isso é. Pega a tocha. Pega a tocha. Não, não. Lá dentro a gente vê o que funciona. Vou pegar. Cara, joguinho bom, tá? Já gostei. Gostei, gostei, gostei. Boa. Nossa. Tá. Vamos aos pouquinhos. Ó, já tem um pegaminho aqui, ó. Tem rato em algum lugar. Deixa eu ficar perto do C, porque você tá com a tocha. Errado. Ah, pegaminho emaldiçoado, ele. É? Menos dois. Não usa, não usa, não usa. Por que você usou? Não, mas eu peguei na mão, ele... Aqui, aqui. Mano, essa ponte cai. Eu tenho levitação, eu tenho levitação. Mas ela faz crack. Você viu? Então, faz crack. Aqui não tem nada. Tá, ó. Tem umas coisas aqui. Pra eu ter levitação, eu não caio. Mata. Só defende, defende. Você não tem escudo? Não tenho. Não? Aí, tem um machado aí, ó. Será que ele... Se você pegar... Esse machado... É que ele não tá identificado. Eu não sei como funciona isso. Então, ele pode estar amaldiçoado ou ele pode ser bom. Ah, ele tá amaldiçoado. Porque identificar é colocar na mão. Ele tá amaldiçoado. Ele é menos um, mas ele tá mais três de dano. Eu não consigo tirar. Ele tá cursed. Ai, ai, ai. Vou morrer. Não é possível. Chegou um esqueleto nas minhas costas e me matou. Mano. O que tem aqui dentro? Ah, oi. 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 Oi, oi. Ah, aqui. Mano, que isso? Se você pisar aí, eu acho que dá ruim, hein? Eu pisei em tudo. Ah, tá trancado. Bate no baú. Será que quebra? Nossa, ele tem muita vida. Nossa, um de daninho. Um de daninho. Nossa, mas aí não vai quebrar nunca, né? Calma, calma. Ah, o rato. Amaldiçoado, amaldiçoado. Ah, eu dou a entidão nele. Não, mas você também me cura, se eu não me engano. Tem um negócio em mim. Não. Não mesmo. Curou? Não, curou nada. Não tô curando. Ué, você explodiu. Olha pra trás. Ah, oi. Dá pra curar, não? Pera, o que é isso aqui? Um anel. Para! Eu tô tentando ler o anel. Para. Tem um anel. Um anel. O que esse anel faz? Unknown effect. Ih, caralho. Me perigou isso aí. É... Efeito escuro. Ah, você se cura de tempo em tempo. Vou ter um pão aqui. O negócio é realmente fugir dos bichos. Eu comi dois pão. Ih! Você tá vomitando. Meu Deus do céu. Ih, eu comi pão. O pão tá ruim. É, eu era pão com banana. Ih, meu Deus do céu. Esse cachorro já vai morrer. Eu só comendo pão com banana. Eu acho que... Isso aqui, isso aqui. Vamos junto. Vamos junto. É melhor. É melhor. É melhor. Para de empurrar meu caixão. Respeito aos mortos. Mas não ao esqueleto. Esqueleto que se foda. É, então. Ah, é verdade. Eu tenho um lockpick aqui. Verdade, verdade. E falou umas coisas tenebrosas aí. Aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos aos pouquinhos. O que o X faz? X? X dá pra... Dá pra... Dá pra falar com você aqui. Olha. Olha que legal. Olha, olha. Bacana, bacana. Eu dei tchauzinho pra você. Vamos. Entendeu? Vamos, 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 vamos. Não deu pra fechar a porta na sua cara. Oh! Olha o rato, olha o rato, hein? Olha o pão com banana, olha o pão com banana. Dinheiro! Peguei onze dinheiros. Vou pegar o pão. Pega esse prão. Ah, esse pão aí tá velho. Esse pão aqui tá velho. Vou jogar fora. Eu não quero... Olha o rato, olha o rato. Eu joguei o pão fora e tinha o outro ainda na minha mão. Ai, o rato. Ai, 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 ai. Oh, andar pra trás é muito lento. Andar pra trás é muito lento. Você tem que virar e andar reto. Porque andar de costas é muito lentinho. Deixa eu comer. Olha. Comer pão. Vixe. Tá, tô bem cheio. O que foi? Isso aqui não é bom, não. Cursed, é. Cursed não. Ai! Ai, corre! Corre, 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 corre. Nossa senhora. Eu dei confusão nele. Tá parado. Ai, meu Deus do céu. Corre, só corre. Vamos lá. Ai. Corre. Ah, mas é meu Deus do céu mesmo. Nossa, eu tô com zero de vida. Como? Eu acho que é melhor... Tá com seis aqui. Ah, é. Mano, eu acho que a gente pegou as piores classes. Vamos mudar de classe? Vamos mudar de classe, vamos. Eu acho que essa classe é muito difícil. Como que eu... Vamos voltar. Só dá pra fazer isso aqui, ó. Bota pro menu. Vamos pegar Bárbaro. Às vezes Bárbaro é melhor. Pegaram mesmo. É. Abre aí de novo que eu entro. Ô, é muito difícil. Que jogo difícil! Cara, eu gosto de jogo difícil. Não, é bom, mas é difícil. É de difícil. Ó, vamos pegar os Jeris Cláudios aqui. Healer! Eu vou de Bárbaro, então. Tem como ser Healer! Ah, eu vou te rir lá, então, hein? Beleza, beleza. Boa, agora vai, mano. Deixa eu escolher uma carinha aqui legal. Como escolhe carinha legal? Essa aqui, ó. Fica apertando aqui até... E escolhe o outro? Sim. Não, é... Você aperta no Human lá, tá ligado? Ah, tá. E aí você escolhe a carinha. Ah, carinha. Vê esse aqui. Agora vai ser Jeris Cláudio. Bárbaro. Ready. Carinha? Eita. Dois. Um. Vamos. Aí, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ó, já tenho um machadão. Escudo. Tenho duas tochas. Acabada. Um Tomahawk decreto ruim. Eu tenho cerveja, que é para a vida. Mas eu fico bêbado por 60 segundos. Carne. E pão. Ah, eu tenho também um anel, que dá mais um de... Força. E você? Felps, o verdadeiro? Ah, não. Ah, não. Não é não. É não. É nada. É nada não. Não é, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Não é não. Não é. Não é, não. Não é, não. Falei que não era. Vou jogar minha... Vou ir lá, tô indo embora. Não, não, para, para, para. Não, não, eu tô indo embora. Para, 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 para. Não, não, eu tô indo embora. É só. Você me deu velocidade. Ô, lentidão, na verdade. Você me deu lentidão. É, você me deu lentidão com esse aí. Parece que eu sou um healer. Não, eu acho que cada cajado faz uma coisa. Vê aí. Esse cajado aqui bate. Tem que bater, bater. Opa. Não foi. Você não tem nenhuma magia, espaço, um livro. É, você me deu lentidão mesmo. Oxi. Healing, spell. Tem spells. Tem spells. E agora? Agora eu fiquei de novo. Não, não, é F, F, F. Aí. F é magia. Só que você tem que ter spells ali, eu não tenho nenhuma. Você tem aí? Tenho, tenho. Eu aprendi umas coisas. Aprendeu? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, ó. Cinco. O que é isso aqui? O que é isso, cara? Conseguiu. O que é isso? Eu tô gastando. Você tá gastando mana? Tô gastando mana. Gastei mana pra caralho. Tá, e esse aqui... Esse aqui, ele é... O livro... Tá, eu recupero, eu recupero a minha vida. Cura, é. Cura em área? Eu acho que sim. Então tem que andar junto. Mas tá em spells? Tá em spells? Não, esse é um livro. Agora, spells... É, eu seleciono as spells que eu quero. Certo? No B. E aí eu tenho de cura com alimento. E spell of healing, que eu jogo em você, entendeu? Ah, tá. Então dá pra você atacar também. Só que não é tanta coisa que você tem assim. Dá. Dá pra você dar slow. Eu acho que o de slow já é um suporte maneiro. Dá slow nos bichos. Deixa eu ressaltar, porque eu gastei a mana toda, mano. Tá. Vamos. Bora. É agora. É agora, moleque. Bora. Agora vai. Agora eu quero ver, mano. Vamos, vamos. Tá escuro. Tá escuro. Deixa eu pegar aqui a tocha. Bora, bora, bora. Oi, gente. Fala oi. Oi, oi. Isso aí. Fala oi, fala oi. Ah, ó. Dá pra trocar assim, sem ficar abrindo. Fala oi. Oi, 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 oi. Aqui, ó. Ó o rato, ó o rato. Ó, já meti. Puta que pariu. Né, Paulo? O que aconteceu com você? Por que caiu uma pedra? De onde veio essa pedra? A pedra caiu na minha cabeça, mano. Eu ia saber. Por que eu falo que o seu custo está explodindo uma pedra? Ai, ai. Como? Tá, volta. Restarta, então. Ah, mano. Caralho, eu nem sabia que tinha ido. Meu Deus do céu, mano. Você pisou no lugar? Não, foi você. E aí eu estava logo atrás. Eu tomei, velho. Ah, eu que pisei. Aham. Não foi minha culpa. Não, com certeza. Com certeza não foi, mano. Eu não fiz nada. Ah, vida. A vida dá dessas. Nossa senhora, o rato está brigando. Calma, calma. Vocês estão... Já aproveita, aproveita. Os dois brigam, os dois morrem. E aí tá, tá. Pera, ó. Tem a Iron Helm. O Iron Helm é melhor do que o meu Leather Helm. Vou pegar o Iron Helm, ó. Iron Helm com um efeito desconhecido. Como que identifica os itens, né? Oi, oi, oi. Não, não, não. Calma, calma. Calma, calma. Mano, eu nem vi. Eu olhei para o lado ainda para ver se tinha esqueleto. Na hora que eu peguei o anel e coloquei ele... Ai! É reiniciar, né? Oh, como que joga isso aqui? Eu não faço ideia. Eu acho que a gente tem que aceitar que a gente é ruim mesmo. Mas é que eu não sei nem aonde. Entendeu? Se eu soubesse aonde, aí eu ia falar... Caralho, eu sou ruim porque eu não consigo ir ser aonde. Mas eu não sei eu aonde. Então vamos fazer o seguinte. A gente vai fugir de tudo. Não, mas a gente tem que lootear, não tem? Eu acho que ia pegar loot para ir para o próximo nível. Olha lá, olha lá, olha lá. Taca coisa nele aqui. Taquei, taquei, taquei. Nossa, ele ataca muito rápido, mano. Matei, matei. Olha o outro, olha o outro. Aí, boa, boa. É isso. Tá, tá, peraí, peraí. Deixa eu te recuperar a vida. Como que eu recupero a vida? Calma. Flower gem. Recuperei vida. Iron axe. Tá, isso aqui é o Iron axe. Beleza, beleza. Ai, tava atrás de você. Corre, corre, corre ele. Corre, corre. Só corre, só corre. Ai, tá, tá, tá. Warn, Bronze Sword, Iron Axé. Recuperei vida, recuperei vida. Deixa eu pegar o Warn, Axé. Que vai que é melhor. O Anon... Tem um Anon Effect, que eu não sei o que é. Axé. Ó o rato. Ó o rato. Ih, o ratão. Ratão, ratão, ratão. Calma. Foi, foi, foi. Upei. Ai, outro rato. Boa, 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 boa. Eu upei, eu upei. Tá dando. Eu upei, eu upei, eu upei. Eu ganhei um monte de coisa. Vou te curar, vou te curar, vou te curar. Minha força tá... De três foi pra quatro. Minha força, boa. Skill list. Ah, vai upando. Eu tenho X em 54. Ó, vai na sua skill list ali, ó. Aperta tab e vai em skill list. Vai skill list. Ver as coisas que você é melhor, são essas coisas que você tem que focar, entendeu? Magia. Eu consigo nadar bem. O meu é machado. Machado é a melhor coisa. Machado e escudo. Ah, mas como que eu upo? É, usando. Quanto mais você usa essas coisas, mais você vai upando. É automático. Ah, então eu preciso, tipo, quando eu subir de nível, eu escolher. Não, não. A habilidade. Ah, ó, quando você usa um item que ele tá desconhecido, que você tem que identificar, você deixa ele na sua mão que você descobre o que ele faz. Mas tem que upar, eu acho. É quando upa. Não preciso usar o item. Ah, não preciso usar o item. Tá. Tá, é, é, realmente é o cajado da lentidão esse aqui, tá escrito. Tem que identificar esse aqui pra saber mais. Como que eu identifico? É sua percepção? Tem que aumentar a percepção? É aleatório? Ou cada uma percepção é um item? Não sei. Deixa eu ver se essa espada... Até porque você se formou de status, você não vai identificar os itens. Ele identifica... Ah, ele identifica automaticamente. Aleatoriamente. Você precisa de status chamado appraising. Não, é que aí tá percepção. O pessoal falou percepção. Percepção... Provide... Ah, increase the effects of chinkering appraising skills. Cadê o appraising? Você tem item aí que você não... É, que não tá identificado? Ah, aqui, ó. Appraisal. Não. Não? Não. Tá. Ah, olha ali, ó. Strength tá aparecendo ali. Mano, eu tenho menos um de ataque, você acredita? Então, o meu tá 3 e foi pra 4, porque eu upei. Tá, o meu end de inteligência tava 3 e foi pra 4. Perception... Ah, então, você tem quanto de perception? Tenho 2. 2? Pega esse item aqui, ó. Que eu toquei no chão. Se você ficar com ele no inventário, você pode identificar ele, meio aleatoriamente. Aleatoriamente. Você achar itens baratos primeiro. Ah, e de acordo com o preço? O appraisal funciona por valor. Ah, então você tem que pegar... Não, não precisa equipar não. O pessoal falou que dentro do... Tem itens mais fáceis e mais difíceis de identificar. Itens mais baratos são mais rápidos e fáceis de identificar. Quanto mais caro, mais difícil. É, então conhece. Fico feliz que eu não entendo nada. Ai, o rato! Cadê, cadê, cadê? Cadê, peraí, relaxa. Matou, matou, matou. Tem um queijo muito feio aqui. Queijo feio, queijo feio. Mão de cheese, tá? Pega os itens fáceis pra upar skill. Ah, então item que vale pouco dinheiro é melhor pra upar e conseguir identificar os melhores, é isso? Pega os itens que estão identificados por 30. Esse aqui já é muito, né? Ah, não, mas tá identificando. Ah, é pra vender? É bom pra vender? Não, é bom pra upar o appraisal. O appraisal é percepção. Você identificar os itens. Porque os itens, quando não estão identificados, talvez ele tenha alguma coisa melhor. Por exemplo, esse machado que eu peguei aqui no chão, ele tem... Ele é praticamente igual ao outro, né? Não, ele é igual, ele é igual. Só que ele fica não identificado. Quando se identifica, talvez ele tenha uma coisa a mais, entendeu? Talvez ele tenha coisas melhores. Isso aqui dá pra combater. Cuidado aí, na sua esquerda aí, o esqueletinho aí preso, ó. Morra, morra, morra. É um crime. Ah, dá pra interagir com o esqueleto. Interagir com ele. Ele fala alguma coisa? Não, ele só fica parado mesmo. Ó, tem uma fonte aqui, ó, Felps, que dá pra beber nelas, tá ligado? Cadê? Ah, ali. Ah, tinha um decrypt beer trap. Não identificado. Deixa eu pegar, pegar pra upar, então. Pega pra upar. Apreisou, apreisou. Ah, esse aqui é da... 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 Em veneno. Você quer beber veneno? Bebe da fonte. Bebe, bebe da fonte. Você ficou grandão. Bebe. Ó, cara, o bicho... Morra, morra. Matou, 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 matou. Relaxa. Meu negócio acabou. Ah, acabou. Meu cajado acabou. Não, acabou também a fonte. Ah, a fonte tá seca. É. Peguei um queijo pra upar aqui. Todos os queijos... Ah, o pulpa três appraisal. Boa. Deixa eu ver aqui. Skill list. Appraisal tá três mesmo. Ele fica coisando. Ó, o máximo de gold, 80. Então, coisas até 80 de gold eu consigo identificar. Eita. O que que eu faço pra... Ó, aqui, ó. Ele tá aqui meio que quebrado, ó. Tá vendo? Deixa eu ver. Eu faço pra consertar ele, será? Hum. Boa pergunta. Ele tá com X. Ah, é o meu X. É porque eu acho que eu não posso usar. Pô, isso aqui é veneno? Eu jogo veneno? Eu... Não veneno não. Ah, só dá pra jogar fora? Tem uns pergaminhos que dá pra consertar. Só tá quebrado. Ah, tá quebrado. Tá quebrado. Então não dá pra consertar isso aqui. Dá pra consertar. E, ó, um pergaminho aqui, ó. Brand new scroll. O que que é? O que que é? Brand new scroll. Lebelele? Lebelele. Ele... Não tem efeito. Coisa boa, hein? Usa ele. Vou usar. Vou usar. Deixa eu ver, ó. Eu boto aqui. Eu tô com fome. Eu fiquei com fome. Eu achei... Comi um pão. O scroll está em branco. É isso que ele fala. Aí, ó. Boa demais. Coisa boa. Legal. Ó, tem... Aqui pra ir pro próximo nível, já. Você quer descer ou você quer pegar um pouquinho mais de item? Tem um rato aqui. Tá o rato aí, ó. Já era. Tô dando 10 de dano. Ó, tem umas coisas aqui, ó. Ó, pegar uma poção amarela aqui. Ih, é ruim. Na verdade... Ué? Ué? Cara, ele tá maldiçoado, mas ele recupera 5 de vida. Eu não vou não. Ele tá maldiçoado? Ele tá maldiçoado. Eu não vou não. É menos 1, mano. Maldiçoado. Ó, tem aqui um esqueleto. Se eu abrir aqui. Eu tô 10 de dano. Sei lá, você quer tentar? Ah, eu tô com 50 de vida. Abri, abri, abri. Ai. Boa! Caralho! Nossa, eu dei um crítico! Então, que isso? Sabe o que eu fiz? Você critou muito. Você deixou apertado? Aham. É, é verdade. Verdade. Boa, boa, boa. Eu comi um peixe. Eu comi um peixe. Comei. Eu tô identificando. Peraí, peraí. Eu já comi, já comi, já comi. Tô identificando isso aqui, ó. Uma Spear. E um Shield. O que é isso? Ai, ai, ai! Ai! Nossa! Ai, que susto, cara! Quase! Nossa! Você tá doido! Ai. Por que que tá assim? Eu não vou abatilha. Olha o buraco aqui em cima. Você tá maluco. Ah, cursa aqui é porque vai travar. Mais dois Armor Class. Mais um Armor Class. Um escudo melhor que o meu! Peguei um escudo melhor. Nossa, amardilha, mano! Quase tomei naquele lugarzinho. Tá Cursed. É, Cursed eu não vou usar não, porque trava, né? Trava no... Eu acho que eu fico usando pra sempre. Aliás, as tosses você pode pegar o quanto você quiser que vai juntando. Vai acumulando, vai acumulando. É, vamos descer então? Quer descer? Partiu? Vamos. Cuidado, hein, porque, ó, nível 2! A gente já tá nível 3. Tá nível 3? Tá, não. É verdade. Eita, o que que é isso aqui? Spellbuck. Você consegue identificar? Ah, eu consigo. Posso usar pra... Aprender uma magia nova. Boa! Vê aí, qual que é a magia que é? Aprendi uma magia. É uma magia de lentidão. Lentidão? Sim, aqui, ó. Mas não, tem uma. Não, eu tinha o cajado. A magia eu não tinha. Ah, e aí... Eu posso usar a magia sempre. A magia... Então, a magia... A magia eu posso usar sempre. O cajado é, tipo, momentâneo, entendeu? Você só usa até ele quebrar. Ah, tá. Ok. E aí, você tá com uma lança, é isso? É, eu tô com uma lança que eu peguei do bicho. E lança é o melhor? Lança é o melhor pra você? Ah, pra bater, assim, fisicamente, é. Mas... Se o list pra vocês é... É polearmes o melhor? Tá melhor pra mim. Tá melhor? Boa. Aham. Eu acho que é porque eu matei o bicho no crítico, né? Ah, pode ser. Ele deve subir de nível. Tem um amuleto aqui. Tem um amuleto. Peguei. Tá identificando. Calma aí, calma aí. Ai, fecha a porta. Eu fechei a porta. O esqueleto... O esqueleto quase veio. Fechei a porta. Ele não percebeu. Cuidado. Ai. Não morre. Boa. Tá sem vida? Ai, um amuleto. Ai. Aplei. Aplei, Jesus. Não. Boa. Upei. Upei, upei. Um. Eu tenho que deixar apertado. Tenho que deixar mais apertado. Seu... É, pera. O que que é isso aqui? Estrangulação? Pera. Se eu colocar esse amuleto, eu fico estrangulado? Estrangulado? É o melhor amuleto. Como assim? Não coloca. Olha aqui. Não coloca. Ah, você pegou um negócio melhor? Oh, eu tenho um... É que eu tô deixando aqui comigo ainda. Tô mal suado. Porque eu vou vender. Eu acho que dá pra vender depois pra comprar umas coisas melhores. Ah, aqui eu posso colocar... Olha aqui, ó. Estrangulation aqui no chão. Aqui, eu vou jogar esse aqui fora e eu vou colocar esse aqui. Melhor. É melhor. Pega o amuleto ali. Você vai vender esse amuleto? Amuleto da... É o melhor. Falaram que é o melhor amuleto do jogo. Estrangulation. Não, não. Você vai morrer. Mas estrangulado não é algo bom? É, bom demais. Entendi. Eu vou vender. Muito bom. Eu vou jogar esse aqui fora. Esse bastão aí não faz nada. Eu vou guardar o cajado porque ele dá dano. Dá bastante tempo. É, então. Eu tô pegando as coisas porque eu acho que depois vai dar pra vender. Então, sim. É porque eu consigo carregar bastante coisa. Ih, tô com fome. Não é uma maçã. Boa. Tô vendo aqui. A gente precisa achar comida, velho. Verdade, né? Ó, só tomando cuidado com as armadilhas, tá? Porque... É os botão? Cara, então. Era um buraco no teto. Ó, tem um negócio aqui, ó. Ah, é só uma entrada. Eita, é pra você. É pra você. Você consegue identificar? Tô identificando. Boa. Ele... Ele é mais zero, mas ele dá mais um de inteligência. Ele não dá, tipo... Ai! Ai! Mas ele aumenta a minha inteligência. Eu vou usar. Você que é um armaduro, velho? Era um humano. Eu matei ele sem querer. Foi sem querer, eu juro. Eu precisava ficar no esqueleto. Mas, pera. Era pra falar com ele. Eu matei! Era pra falar com ele. Você matou. Pô, pega os itens dele agora. É, peguei. Deixa eu ver. Mas vê se tem alguma coisa lá atrás, ó. Tem um bichão ali atrás. Pô, tem coisa boa. Aqui, ó. Pô, é aquela! Olha ali atrás! É um homem pombo! Homem pombo? Calma aí. É. Cadê? Ali atrás. Ih, não é um pombo, cara! Ah, não é, não. Homem pombo! Ah, eu tô sem armadura. Eu vou pegar essa armadura aqui, que dá mais um de inteligência. Não, credo. Pra que ser inteligente? Tá amaldiçoado essa porra aqui. Vou jogar fora. É... Seguinte. Tem... Qual que é o seu capacete? É o quê? Mais um? Ele é mais um de armor class. Ah, esse aqui tá ruim, então. Ah. Eu tenho um arco aqui também, mas... É... Você quer comida? Comida, não. Por enquanto, eu tô bem. Tá. Eu jogo umas comidas. Eu vou jogar magia nele, hein. Toma. Nossa. É um troll. Nossa, eu quase morri! Eu pei. Eu pei, eu pei. Que isso, que isso? Ah, amadilha. Amadilha, eu morri. Ah, ele deu trecos. Então. Morreu um pessoal aqui, ó. Iron helmet. Iron helmet. Vou usar... Vou usar magia. Lock of protection. Decrypt para... Três mil! Eu pego um negócio que vale três mil! Pera, que machado é esse? É. É o machado que dá mais seis de dano. Adiciona a chance de 14% de bonus damage e dá slow. Eu vou usar, mano. Tá, porra. Mais dois armor class. Boa. Nossa, eu tô ficando muito bom, mano. Cara, eu... Tá blessed, mano. Em vez de cursed. Ou, a parte mais difícil do jogo é no início. É, agora a gente já pegou o jeito. Ó, dá pra descer, né? Já dá pra descer já. Vamos ver aqui em volta. Vai que tem uns... Negóis de loot aqui. Ó, um slingshot. Eu tô com muita fome. Toma! Ah, você tá bem de vida ainda? Tô, tô. Nossa, eu tô com muita vida. Eu tô meio... Pão com banana. Ah, ele... Ele é bom. Ele é bom. Dá pra comer. Ratinho, ratinho. Vai fora, ratinho. Ratinho, ratinho. Eu abri o ratinho. Matou o ratinho? Peguei o queijo. Aí, ó. Apreisal tá 8. Tá indo muito rápido. Tem um gás de água aqui, ó. Pra beber. O que é isso aqui? Tocha é excelente. Ah, infelizmente. Tem uma aranha. Tem uma puta aranha. Foi. Foi, foi, foi. Relaxa, relaxa, amigão. Nossa, mano. Eu pensei que ela era muito forte. Relaxa, ô. Mas eu peguei uma tocha. Uma tocha é excelente. Tocha é excelente. É, eu achei que dá mais luz. Burned out. Ah, tá. Não, demora mais pra... Demora mais pra... Pra acabar ela. Tá, deixa eu ver isso aqui. Eu tô... Tá. Pronto. Comi queijo. Achei luvas. Luvas? Aham, achei luvas. Achei isso aqui, ó. Eita, pô. O que é isso aqui? Achei botas. O que é isso? O que é isso? Ah, leather. Eu não tenho armadura até agora, então vou usar. Boa. Vou usar. Tá peladão aí, mano. Peladão, todo solto. Eu tô pesado, mas tudo bem. Nada demais. Lanterninha, lanterninha. Boa. Ó, carne. Ah, então não preciso mais usar... Usar tocha? Cracket... Não, não preciso. Aí. Agora tem o... Quer pegar as tochas? Mas como assim? Não, eu não tô usando tocha. O que é esse Cracket Ring? Deixa eu ver. Agora tem uma lanterninha. Mas a lanterninha acaba, será? Tá jogando os itens inúteis fora. Mas é melhor ter as coisas pra vender depois, gente? Eu não sei, eu só tô pensando mesmo. Não? Nem? Ah, então tá. Vou jogar tudo fora aqui, as coisas que... Ah, não vende não as coisas? Ah, então. Falaram que depende. Vende muito pouco. Só as coisas eu acho que valem muito, né? Que acaba sendo bom pra vender, então. Ó, essa aqui vale 2 mil. Eu tenho uma esmeralda que vale 2 mil. Vou deixar ela aqui, mano. Essa aí deixa. Essa aí deixa, essa aí deixa. Eu faço coisa aqui de 70. Tá aí? Bom, só... Acima de 100 moedas já vale segurar? Tá. Ah, tá. Então... Ó, beleza. Eu tô com isso aqui que é mais 4. Mas eu tenho uma espada. Tá, eu vou continuar com isso aqui. Eu tenho uma espada aí, mas... Que dá mais 3 de dano, não vale a pena. Não, machado, machado. Machado é melhor. Ih, tô ficando com fome sempre. Então... Agora eu tô cheio. Tá, vamos... É melhor a gente ir rápido, senão a gente vai ficar muita fome, velho. Vamos tentar achar, então, onde a gente desce, porque eu já esqueci tudo. Tomei, eu acho que é pra ver aí. Eita! Aí, ó. Você quer beber daí? Bebe daí. Aconteceu. E o rio é pipe grum. Ah, acabou. Acabou. Aconteceu alguma coisa pra você? Ela tá gritando. Ela tá gritando. Ah, não, porque eu apertei, eu apertei, eu apertei, pra tentar usar aí já tinha acabado. Tá, eu acho que é pra cá. Aqui, 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 ó. É aí, é aí. É aqui. O cano gemeu. Aqui, aqui, ó. A pedra aqui, ó. Fala, aqui, ó. É esse aqui, ó. Ah, e a lá, ó. Eu passei embaixo, você viu, né? Acho que já foi usado. Ó, e aqui, e aqui, ó. Ó, esse aqui, ó. Scroll aí, ó, pra você. Olha o que que ele tem. Eu vou pegar só pra identificar, porque é bom identificar. Não tem nada. Não tem nada. Eu tô pegando só pra identificar, caso... Só pra upar os negocinhos de identificação. Ó, quanto que vale o seu polyarme? Oh! Magic Staff. Boa! Ó, esse aqui, quanto que é o seu polyarme? Ele dá mais 4 de dano. Ah, é igual esse aqui. É, mas ele é mais zero. Ele é mais zero. É. É, esse aqui é igual. É igual esse. Esse aí que você... Ah, tá. Pô, é onde quero, né? Eu achei isso aqui, ó. Toma Hawke. Isso é uma luz. Ó, dinheiro. Peguei dinheiro. Ah, que legal! Ai! Cuidado, 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 cuidado! Nossa senhora, ó o perigo. Ó o buraco, ó o buraco! Deixa eu mexer aqui. Ah, tem um scroll ali, tem um scroll. Eu vou pegar esses queijos aqui, vai que eu fico... Eu vou quebrar essa mesa! Ela me irritou? Não. O Tony Hawk, vocês pegaram o Tony Hawk? Não. Tá, vamos descer? Onde que era? Pão. Melhor ter o pão aqui comigo, conosco. Para conosco. Parece que eu tô ficando pesado. Tem peso? É, tem peso, tem peso. Então, eu... Joga... 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 É, vai jogando umas coisas fora mesmo. Acho que eu vou jogar as tochas. Não tô usando tochas. A saída mostra no mapa. Ah! Isso aqui é então um bicho? Por que que é esse... Ah, tá. Isso aqui é a saída. Verdade, tem um mapa na direita e embaixo. O que foi? Eu comi coisa estragada. Não! Você quer carne? Eu vou comer, comer carne. Relaxa. Vou comer, comer. Era o queijo, era o queijo estragado, essa merda. Ah! Ela te ganhou! Não, relaxa, relaxa, pô. Tá, ela... Tá fácil, tá fácil. Ô, eu tô... Eu vou quase upar. Eu tô quase upando. Vamos junto, vamos junto pra não... Eu vou na frente pra defender, assim, qualquer coisa. Puxei. Me proteja. Eu puxei, puxei. Cuidado. Você sabe o que faz. Ah, é, então. Aqui é isso. É no susto. Olha, uma lápide! Tem um cara com um arco e flecha ali, cuidado. Ah, não, mas é humano legal. Aí, ó, dá pra falar com ele, ó. Ih! Pera, pera. O que foi? Esqueleto... Não, não, tô de boa. Tanquei, tanquei. Ainda bem, porque eu tava com as armaduras. Ó, tem um cara aqui, ó. Fala com o cara. Ele, ele mata? Nós? Não, os humanos não. Eita. Nada. Rato! Quanto dano que eu tô dando? Não sei. Ó, aqui, ó. Um livro ali, ó. Ó, aqui já é a saída. Ah, eu também, ó. Deixa eu ver esse chapéu aqui. Caraca, chapéu excelente. Ele dá dois de... Por que eu não consigo ver esse aqui? Ele é mais dois, esse chapéu. Você quer? Mais dois? Não, eu já tenho mais dois. Eu já tenho, eu já tenho. Mas é um chapéu mais bonito mesmo. Eu vou ficar com ele. Deixa eu prender esse aqui. Vale mais quando você consegue. Ah, tem que esperar um tempo, então, até identificar ele. É isso? Ih, é. Nossa, você upou? Cara, eu... Você tem algum livro? Deixa eu ver. Que é isso? Oh, 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 cuidado. Não sei, não vejo. Ah, os livros não dá pra fazer muita coisa, né? Tem que usar eles. Clica nos humanos. Então, tem um cara aqui, humano. Ah, tem outra aí, ó. Tem outra aí, é. Ih, ele morreu. Ele morreu pro troll. Nem fudendo. Morreu. Ah, ele aqui. Não, morreu não. Quase, quase. Ele voltou, ele voltou. Ah, dá pra falar. O verdadeiro follow, I follow another. Ele falou. Leadership, eu pei leadership. Ah, pera, ele tá seguindo você. É, é. Ele tá vindo junto. Magic staff. Queijo. Ó, vem aqui, vem aqui. Volta aqui, volta aqui. Ele tá me seguindo. O Leoric. É o meu melhor amigo. É o meu melhor amigo de todos esse aí. É, ele é o meu melhor amigo de todos que tá jogando aqui com a gente agora. Melhor que certas pessoas. A água tava ruim, aqui. Ixi. Bebi a água, tô ruim. É, ó, tem um magic staff aqui, ó. Achei um, um, um colar. Ó, o magic staff, mas isso aqui só faz... É o colar da resistência a veneno. Plim. Resistência a veneno. Olha ele aí, sim. Ó, se o strangulation for pra... Ó. Ó o que você tá falando. Ó o que você tá falando. Cara, eu acho que não é pra machucar nós. Será que é? Ele tá... Ele tá vermelho? Não. Então dá pra você colocar e tirar. Teoricamente. Meu Deus. Tira. Eu... Eu... Tô morrendo. Tô morrendo. Tira. Tira. Eu tô tentando! Não dá! Ele tá realmente me estrangulando! Não, não. Não, 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 não. Usa a cura, usa a cura. Usa a cura! Usa a cura, usa a cura! Obrigado. Você me curou. Onde é a saída? Onde é a saída? Ó, é pra cá, ó. Você morreu. Não, eu tô vivo. Eu tô vivo. Acabou. Acabou? Acabou. Você sobreviveu. Mas eu sobrevivi. Você sobreviveu! Caralho. Boa! Tá vivido. Ah... Ah, esse aqui eu só ganhei appraisal mesmo. Nossa, velho. Ainda bem, velho. Esse appraisal nada ainda. Deu certo, gente! Tá tudo certo, tá tudo bem. Cara, realmente ele estrangula. Sério! É isso, então! Uau! Quem diria! Que o amuleto do estrangulamento estrangularia. Oh, tem uma armadilha! Uma armadilha! Cadê a armadilha? Aqui, ó. Aqui, ó. Cinco. Eu vou colocar aqui. Ó, mas ele dá muito dano. Dá dezesseis de dano. Dá paralise por quatro segundos. E dá sangramento por seis. Ih, caralho! O que aconteceu? Porque fez pliche. Fez pliche. Eu tava... Nossa. Eu tava... Eu tava testando aqui um scroll aqui, mas pelo visto ele dá fogo em você mesmo. Nem abre pau. Cara, difícil, mano. É? É coisa, tá? C. Ó, vou mandar luzinha lá, ó. Sim. Mandei luzinha. Mandou luzinha? A luzinha tá te seguindo, na verdade. Olha pra trás. Ela segue? Segue! Ah, que bom! Olha ela ali, olha seguindo, olha ela seguindo. Plim! Que legal! Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu quero colocar... Deixa eu identificar aqui. Mais dois de armors, que é mais dois também. Eu quero colocar a armadilha. Se achar algum bicho, avisa. Ó, a gente não foi pra cima no mapa ainda, não. Dá pra ver o mapa. Eu tô procurando desse ladinho aqui. Não puxa... Ó, cuidado que você vai puxar ali, hein. Spellbuck. Tá, deixa eu ver aqui que é. Esse aí da secreta? Pá, pera que eu aprendi coisa nova. Uuuuh! Uuuuh! O que que é isso? 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 Spellbuck. Pera aí. Deixa eu ver, ó. Oi! Caralho! Gasta muita mana? Gasta um pouquinho. Mas ó, foi forte, mano. Legal, hein. Foi legal, hein. Tá, ó. Seguinte. Eu quero puxar essa alavanca. Qual? A alavanca que tem aqui atrás. Posso puxar? Pode. Você me deixa puxar? Deixo. Ó, salvei um cara. Eu tô com medo. Ah, salvou? Ah, era ele. Era ele que você falou. Aí, ó. Ah, ele segue você. Ele segue você. Aí, temos amiguinhos. Ele é o meu melhor amigo. Ó, o Jorete. É o Jarete. O Jarete, o Leoric é o meu melhor amigo desse jogo inteiro. O Jarete, o Jarete, o Jarete. Fica aí dentro, então. Puta, filho da... Fica aí dentro, então, mano. Ah, vai que você... Eu tô aqui também. Ué, mano. E daí? E daí? E daí? E daí? Eu nunca gostei dele, mano. Cuida dele, hein, então. Cuida dele, velho. Por favor. Me ajuda. Tô brincando, tô brincando. Pode sair, pode sair. Gente, eu tava de Brinks. Tava de Brinks. Ah, que bom, mano. Ó, pra cá tem coisa, ó. Pra cá, ó. Subindo aqui, ó. Subindo aqui, a gente não viu direito. Aqui, ó. Aí. Tá fazendo barulho de... Tá fazendo... Aqui, ó. Ó, tem outro preso aqui. Cuidado, mano. Aranha, pera. Volta, volta, volta. Ah, eu queria usar a trap. Abati em você. Não, o Leoric. Leoric. Aí, 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 aí. Tomei dano. Não sei de onde. O rato. Pera, eu coloquei a trap, mas eu não vejo ela. Tô com medo. Ih. Aí. Aí. Aí, aí, boiou. Peraí, eu peguei um arco que dá... Alguém pisou? Eu pisei? Não. Eu acho que foi seu amigo. Não, ele não pisou, não. Ele não tá sangrando. Não, não. Ah, aqui, ó. Tem bota? Você tem bota? Toma a bota. Não. Joguei a bota aí no chão. Obrigado. Você quer arco? Ah, tem luva também. Você me deu uma luva. Você quer arco? Quer um arco também? Não, arco não. Certeza? Arrasta o item do seu inventário para a sua hotbar. Pô, você quer mais? Ah, tá. Deixa eu te pôr. Eu tenho mais armadilha aqui, ó. Toma aí, ó. Pega aí. As armadilhas, já que você vai ser o cara dos armadilhas. Calma aí, calma aí. Esse aqui eu acho que é melhor. Aí, eu deixo o escudo aqui. Não, eu não vou ser o cara dos armadilhas, porque eu nem sei como funciona. Pô, pegou um monte de coisa aqui. Não pode atravessar isso aqui. Toma a roca que eu ia atirar, eu tô ligado. Aqui é ruim. Ó, tem uma luva aqui que dá mais três de armor class. Tamo aqui. Três de armor class? É, porque essa luva aqui tá mais um. Boa. E a sua luva? Quer dar isso? Já. Nossa, ficou com bastante defesa. Como dá pra ver a defesa em si? Cadê, cadê? Eu quero dar flechada nos bichos pra ver se... É o AC? Ah, é o AC. Tá. A gente tem que subir. Ah, aqui, ó. Aqui tem coisa. Ou não. A gente já sabe que lá pra baixo tem como ir, né? É, sim, sim. Eu tô vendo no mapa aqui. Tem um amuleto aqui, ó. Peguei um amuleto. O que que é isso aqui? É um amuleto da resistência poison. Quer? É, eu tô sem amuleto nenhum. Mandei. Toma aí, ó. Eu já tenho um. Aí você fica também. Boa. Valeu. Tá, é... Onde é a saída? É, os pontinhos vermelhos, não é? É porque falaram que tem uma saída secreta. Eu acho que tem que puxar essas alavancas em volta. Abriu aí? Abriu aqui. Abriu aqui. É, eu acho que é uma saída secreta, não é? Ou tá trancado? Ah, tá trancado. Abriu. Ah, nossa, mas tá cheio de... Ixi. Inspecionar. Eita, mano. Esse grow aí. Tá cheio de caveira. Tá cheio de caveira. Tava escrito no Tures Pass. Eu acho que vai dar merda. Eu acho que vai dar merda. Ó, aprendi uma magia de luz. Outra? Aham. Ixi. Caralho. Ah, e é de humano. Um lugar. Então, tipo assim, deve ser bandido. Sabe? Aham. Será? Eu acho que sim. Ah lá, ah lá, os caras aí. Pera, pera, pera. Olha, ele tá com... Oi. Ah, eu falei com ele. Ele tá comigo. É o Lucas. Ele chama Lucas, né? Ele chama Lucas. Oi, Lucas. O Lucas tá vindo. O Lucas e o Leoric. Tem a Áfure. Natureza. Natureza. Nossa, mas a natureza é muito feia. Oi, amigo. Você quer ser meu amigo? Ah, ele fez coração. É a Lorna. Lorna. Nossa, mas aí ficou uma galera atrás da gente, né? Ah, tem aqui, ó. Aqui pra vender, ó. Store Markup. Tem umas poções aqui. Então é nesse nível que dá pra vender, comprar as coisas. É, aqui tem uns pães. Pãos. Esse cachorro já vai morrer, viu? Pãos. Ó, amuletos. Nossa, é um amuleto caro, claro. Tomei dano de fome. Comi. Ó, tem uma fonte aqui, ó. Sabe quantas pessoas te seguindo? Você sumonou uma sucubus. Ai, o que é isso? Nossa. Ih, caralho. Vai, relaxa. Vai matar, vai matar. Nossa, era uma sucubus, cara. O Pascal Cosmo morreu. Ó, blindfold. É, tem uns itens aleatórios aqui nos bichos. Mas tem que vender. Ah, esse cara é pra dar trade. É, isso. Eu vou vender. Eu tenho um item de 2 mil pra vender aqui. Mas eu não sei se consigo. Será que ele tem que estar com a grana? Ih, agora veio o Bernice. Vem, Bernice. Eu tô com fome. Esse aqui também. Ah, tem que achar o Merchant de gema mesmo. Ah, vale 588. Dependendo do Merchant, então, vale mais? Eu vender? Ou não? Não sei. Bernice. Era aquele ali mesmo? Dependendo, eles nem compram. Ah, tá. Então, é esse aqui mesmo. Ele tava com... Ele comprava bem barato assim mesmo, tá ligado? É, ó. Resale penalty. 65%. Aí, store markup. 200%. Eu tô com 600 de grana. Quanto de grana cê tá? Mil? É. Muitos vídeos. Ah, mesmo. É... Deixa eu ver, não sei. Ah, é. No tab na direita. Tab na direita. Tô com 678. 245. E aí, dá pra comprar umas coisas. Tem como eu dar dinheiro pra você? Não sei, acho que não. Ah, dá, dá, dá sim. Segura o botão direito para dropar o dinheiro. Você quer comprar alguma coisa? Ah, mano, eu não sei. Porque, ó, tem uns amuleto aqui que custa mil. Mas o duro é aquilo. Eu acho que eu vou comprar comida. É, eu acho que talvez seja bom. Porque a gente não sabe o que que vem. Tá ligado? Eu vou comprar comida. Vou comprar umas maçãs aqui. Comprar isso aqui, tá ligado? É, ó. Aqui tem umas poção. Ó, tá escrito aqui. Slit Asia de cream pie. Não... O quê? Nada. Ó, tem aqui. O que foi? É torta. É torta, é torta. Tortinha. Tem umas... Tem uns amuletos 240 aqui. Amuleto 240? Você vê no livro? Não, pra comprar. Ah, eu tava comprando com o outro Zé. Deixa eu ver aqui. Ih, não tem dinheiro. Rogue amulete. Não é bom? É, então. É tão duro que a gente não sabe o que que eles fazem, né? Tem que comprar pra saber. Tem a venda. Tem a venda aqui. Tem como comprar a venda pra... Como assim? É, tem. Mas eu acho que tem umas vendas que é bom. Você fica, sei lá, cego, mas acontece alguma coisa muito boa pra fazer valer a pena, né? Então, né? Tem que valer a pena, né? Cara, e essa água aqui? Dá pra ir lá? Ih, já tô com fome, mano. Ah, tá, ó. Ó, Phelps, aquela blindfold do Joker dava o poder de você conseguir ver os monstros do mapa, mesmo com o resto ficando cego. Ah, olha aí, ó. Olha só. Eu quero pegar esse amuleto, só porque assim. Vamos ver o que esse amuleto faz. Ah, ó, você vai melhorando o seu trading. Que aí eu acho que vai ficando... É, a porcentagem dos preços vai ficando menor. As coisas vão ficando baratas. Ah, então é bom ficar vendendo as coisas. É, vendendo e comprando. No caso, comprar. Poison Resistance. Ah, eu comprei um outro Poison Resistance. Já tem amuleto de Poison, né? Já, já tem. Mas dá pra vender de volta o negócio. Que agora a penalidade é menor. Ah, legal. Legal, legal. É a lábia. É a lábia. Vai ficar melhor. A Peixincha, né, mano? A Peixincha. Adoro deixar. Peixincha. Eu vou comprar peixe. É a Peixincha, Peixe. Peixincha. Comprei uns peixe aqui. Peixincha. Eu vou ficar usando minha... Minha... Ah, eu acabei de curar uns carinha. Tem algum carinha aí pra curar? Não, eles estão tudo com a vida cheia. Ah, ó. Olha esse aqui que eu achei. Eu comprei esse amuleto. O que você acha? Cara... O que você acha dele? Ah, eu acho... É bom. Pode usar. Eu vou usar, eu vou usar. Eu vou vender aqui pra ele usar. Usa esse aqui, moço. Pode usar, eu te curo. Vai. Usa esse aqui, moço. Ah, eu tô upando aqui, mano. Mas acabou meu dinheiro agora. Eu tô com 69 de grana. Aglomeração, aglomeração. Elizabeth! A Elizabeth veio agora comigo aqui. Olha, que bonito. Elizabeth tava ali. Quantas pessoas estão seguindo você? Cara, quatro. Ah, pra mim também. Pra mim também. A Bernice, Lucas, Leoric e Elizabeth. Deixa eu fazer o seguinte. Vou colocar eu aqui, assim. Não que seja tão importante vocês verem o tanto de vida que eles estão. Não, se você apertar E, você troca o personagem que tá seguindo você. Se você apertar C, você comanda ele pra fazer alguma coisa. E aí tem outras duas coisas que você tem que ir upando. Você tem que upar 20 de leadership pra liberar os outros dois comandos que tem. Dá pra pedir pra ele esperar? Ah, não. Tem um monte. São oito comandos. A gente só tem liberado dois. São oito comandos. Nossa, tem uns que é 40. Nossa senhora. Vamos descer? Vamos, vamos. Então vamos. Nossa senhora, galera. Espera aí, espera aí. Espera eles pegarem o equipamento. Porque eles estão pelados. Espera aí, espera aí. Eu vou jogar aqui. Toma aí, calma aí. Vou jogar o... Luiz. Ah, matei um esqueleto aqui, mano. Ah, tem um símbolo de um hambúrguer aqui. Hambúrguer? É que eu não vejo ela não... Ah, mais três poliarme. Não, ruim. Hambúrguer? Eu tô com fome. Magic staff light também. Ah, mais uma pessoa aqui. Ah, olha. Tem uma troca aqui. Tem um mercador aqui. Ah, um hambúrguer. Ai, ai, ai. Aqui dentro. Tomei muito dano. Cuidado. Eu matei alguém em seu. Não. Não. Pelpis. Eu sou um monstro. Por quê? Eu sou um monstro. Por quê? Qual que era o nome de quem morreu? Mano, eu não sei. Então você não se importa tanto assim. Eu esqueci o nome. Era um nome diferenciado. Você vai falar mesmo sobre não se importar? É. canalhas, canalhas, canalhas. Nossa, a spider foi em uma. Tô upando legal. Tô upando legal. O foda é que a comida realmente é algo complicado nesse jogo. Nossa, o livro de curado. Eu comi algo que me deixou todo torto. Eu, eu, o meu livro acabou. Como assim seu livro acabou? Acaba? Aham. Uma hora acaba os magias? Sim. Caralho. Parece que é bom pra segurar e vender, né? Tem uns livros aqui que eu tava trocando no chão, mas ele custa 75. Bebi água. Ô, upei. Relaxa, eu fiz mais um amigo aqui, tá? Eba! Então tá tudo bem. Tá tudo bem, perdemos um, foi outro. É isso, está tudo certo. Maçã. Oi. Eu acabei. Queijo. Olha pra mim, olha pra mim. Oi. Eu vou colocar aí, ó. Eu coloquei um. Que isso? Ô, clinho, moleque. Tá como? É, toma essa aí, ó. Toma essa, mano. Vai falando aí, ó. Vai. Sou o mágico. Legal. Vou o guy. O guy. O guy. O guy. Ó, tem um scroll aqui, ó. Um scroll que tira... Ah, tira a maldição. É um scroll que tira a maldição de um item que você escolher. Eu não sei quem curar, eu não sei quem curar, eu tô louco. Mas é só ver na direita ali, quantos de vida eles têm. Ah, eu curo todo mundo. É, foi todo mundo. Madução, mano. Madução. Então, ó, se tiver algum item legal, mas tá com uma madução... Mano, o cara tá quebrando a porta. Você viu que ele tava quebrando a porta? Ele tava arrebentando a porta. O chapéu do palhaço. Peguei o chapéu do palhaço. Pãozinho. Mais um de carisma. Nossa senhora, dá mais um de carisma. Peraí. Menos dois o pão. Nossa, pão menos dois eu não quero não. Nem a pau. Eu peguei o pão só pra vender. É, vale 30, né? Tem dois aqui. Peguei o spellbuck. Paiasso, palhaço. Cadê, cadê, cadê? Ali o esqueleto, ali, ó. Não, não. Não. Eita, fez pã-pã-rã-pã. Tem um axé aqui no chão. Mano, o cara tá observando a aranha. Observando. O que é isso aqui? Um axé? Ah, olha. Caranguejo. Achei caranguejo dentro de uma lata. Enlatado. Pra comer? É, pra comer. Pra comer, pra comer. Pra comer, come. Come caranguejo. Cadê o... Ah, mais queijo. Ó, mano. Sabe o que eu descobri esses dias, mano? Não. Que lagosta... É... Não pode consumir nem vender... Durante seis meses. Por causa da... Ah, tem um tempo certo? É. Tem um momento certo pra... Muito louco isso, mano. Que doideira. Eu tenho... Ai! Um troll. É uma curiosidade aí aleatória. Puta porra. Nossa, caiu muito ba... É, então. Deixa eu ver. Muito um... Coiso. É... Menos um de carisma. Um livro que vale 75. Eu tô com um aqui que é... Resistência... A magia. Aqui, ó. Anel de força e ainda garante... Empurrão. Aqui, ó. Empurrão? Esse aí, ó. Tem um livro aqui, ó. De spellbook de locking. Aqui, ó. Tem que ser. Aprendi locking. Empurrão. Ah, não. Mas eu já tenho. Grand push. Eu já tenho um exatamente assim. Mas vale 150. Então é bom pra vender, né? Locking. Cara, eu não entendi essas gemas, velho. Tem que vender. É pra vender, é pra vender. Deve usar mais pra frente, mas vende elas. Cara, eu vou jogar essa adaga aqui fora. Mas, ó. Vale 100, mano. Vale 100. É outro. Outro vale 100. Ah, um anelzinho. Tá. Agora dá pra vender. É, onde que tá o... O mercador? Mercador? Ele tava... Eu acho que ele só compra comida, velho. Então, mas... É? É. Eu passei por ele. Eita. Por que que tem um cara... Tem alguém aqui. É alguém preso? Não, é alguém que segue você, mas ele tá esperando aqui. Ué? Ele tá voltando agora. Pera, mas é que tem aranha aqui. Eu tô envenenado. Ah, não. Mas eu não... Eu não fico envenenado. Meu Deus do céu. Morreram! Caralho, que aranha absurda! Matei. Matei, matei. Ah, eu não posso conversar com o cara aqui, porque ele... Morreram dois. Moça! Apareceu uma galera. Eu nem sei quem é inimigo. Só sei que morreram. Nossa, eu bebi uma água e apareceu muita gente, velho. Muita gente morreu agora aqui. Muitos mortos. Três mil que vale isso aqui? Tá porra. Luva, não. Mais dois, não. Três K. Achei um baú. Nossa, eu achei muita coisa. Bom, eu tô pegando os itens do pessoal que morreu, galera. Eu tô inspecionando a gema. Não sei por quê. Não sei o que que eu fiz. Inspeciona, inspeciona. Tá demorando pra caralho. Mais três. Boa. Mais três de defesa. Mais dois, não. Quanto que vale isso aqui? Trinta. Tô bem. Tô indo bem. Cadê o C? Você quer a luzinha? Porque eu já tenho um negócio pra fazer luz. Você quer? Não, não. Não precisa não. Lampião. Quer não? Não, não, não. Deixa eu vender aqui as coisas que estavam ruins. Pronto. É, vender é bom pra ir upando as coisas. Eu acho que isso aí é a coisa perfeita pra gente só morrer muito. Certeza que não. Você bateu nele? Não, não sei. Ah, tá. Não, bate nele não. Bate nele não, mano. Não, certeza que ele puxa um tanque de guerra e atropela a gente. Ih, você é muito louco, tá? Aqui, tem um anel aqui que ele é quatrocentos de dinheiro, tá? Ele tá escrito em Cities Conflict in an Area Around the Wither. Não sei o que é isso. Eu não sei também, desculpa te falar. Olha aqui, eu não sei, eu não falo. Eu não falo, eu não falo também. Cadê você? Cadê você? Eu vou te dar esse anel aqui. Tô pegando um monte de coisa. Calma lá, calma lá. Deixa eu te dar esse anel aqui. Dá uma olhada. É... In Cities Conflict in an Area Around... Ah, tá. Eu acho que eu puxo o pessoal pra mim. Eu acho que é isso, entendeu? Uma poção aqui. É... De agrar. É... É anel de agricultura. Ah, de agricultura, tá? Bom, acabou, eu acho. Farmão pra caralho. Quer descer? Acho que dá. Acho que dá pra descer. Bora, bora, bora. Bora, bora. Cadê você? Aqui, aqui, aqui. Deixa todo mundo com raiva. Bem o Felps mesmo. Para. Escapa das minas. A gente escapou das minas. Tá, e agora tem... Ué, e agora? Ih, 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 ih. É boss pra caralho. É boss. Ó o mapa como que tá. Tá muito zoom. Tem que bater na porta? Tem que quebrar a porta. Cuidado. Nossa, já era. Nossa, morremos. Pera, aqui, ó. Aqui, 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 ó. Tem duas coisas aqui. Duas poções. Eu fechei. Você fechou, mano. Não. 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 Peguei, peguei, peguei. É uma poção de veneno. Poison the Maze. Pode ser consumido ou jogado. A gente tá dando em área, assim? Deixa eu ver, ó. Eu vou jogar em um... Ah, tem mais coisa aqui. Tem umas comidas. Ó, peguei quatro comidas. Você quer comida? Ah, tem como jogar a poção na cabeça de alguém. Você quer comida? Eu quero. Cadê comida? Ó, vou deixar dentro da caixa aqui. Aqui. Ó, eu só tenho três carninhas. Ó. Entendi. Sabe o que que é essa... Abre. Esse negócio locks? Ah. É pra... É pra você abrir coisa fechada. Tipo, pau fechado. Ah, tá. Bom. Então eu tenho uma... Um spellbunk que dá pra... Exatamente. Bom. Deixa eu ver minhas habilidades. Minhas spells. É, não tem nenhuma. Ó, tem uma aqui que é de luz. Tá, até agora eu tenho... Eu gostei. Eu gostei de jogar de mago, véi. De healing. Healing? Healing. Agora é boss. Agora não. Não é possível. Ixi. Não, mudou mesmo. Não é boss não. É, mudamos a área. Tem água. Ah, eu caí na água. Ah, eu sou bom em nadar. Não, cuidado. Se você não é bom em nadar, não cai na água. Que água? Cadê a água? Aqui, ó. Eu sou... Eu ainda tenho nadar. Eu tenho 25 de natação. Cai na água rapidão e volta. Como faz? Por que é isso? Não, skill list. É o primeiro da esquerda. Ah, eu tenho 25 de nadar. Ai! Ah, eu upei um. Ah, a gente vai ganhando velocidade na água. Upeio mais um. 27. Pera aí. Vamos nadar. Eu quero upar mais. Tô muito forte, tá? Eita, olha o que tem aqui dentro. Tem um goblin. Ele é do bem? Ah, ainda não. Ah, eu tô pegando fogo. Vai pra cá ir na água. Nossa, nossa. Cuidado, cuidado. Ah, é fogo. Nossa. Cai na água. Cai na água aqui. Cai na água. Acabou, acabou, acabou. Acabou. Não, não, não. Cuidado. Põe na água aqui. Na água aqui, ó. Na água aqui dentro. Nossa senhora. É muito forte. É muito forte. Peraí que tinha umas coisas aqui. Como que eu me curo? Ah, tem um... Ah, ó. Eu tenho a flecha de fogo aqui. Se você quiser usar. Eita, você tá curando todo mundo aqui. Curei, curei. Um armor class, ó. Se você quiser usar arco e flecha. Não sei como o seu é. Não, deixa eu ver esse aqui. Amor class, um... Não, eu prefiro inteligência que dá mais... Mais coisas. Tá, tá bom. Que medo, mano. Ó, você tem uma porta trancada. Será que você consegue abrir? Deixa eu ver. Vamos testar. Cadê você? Aqui, ó. Essa porta. Tá bom? Vê lá, vê lá. Tá, ó. Aperta aqui. Iiii! Calma aí, calma aí. Iiii! Será que não é o poço pra você trancar? Será? Vem aqui, ó. Vem essa porta. Usa essa porta que tá aberta. Ah, estão quebrando a porta. Eu tô sem mana. Sem mana? Tô. Eita, tem umas... Várias mágicas aqui excelentes. O que é isso? Nossa, quebrou a minha... O meu negócio. Que negócio? Minha capa. Como assim quebrou? Uma capa, como que ela quebra? Uma boa pergunta. Tô upando aqui. Tô upando natação. Quebrou a capa. Ai! Ai! Relaxa, relaxa. Ó, tem uma capa aí, ó. Ó, vê dentro do... Do baú. Ai, eu peguei as coisas do baú. Pegou? Ó, a capa... Os dois. Não dá nada. Não dá mais zero. Mas eu vou usar. Cara, eu tenho muito desse... Vou jogar tudo, cara. Um muito desse. Tá me deixando com muito peso. Eu tô nadando. Eu tô upando natação. Acho que vai nadando cada vez mais rápido. Deixa eu ver. Natação. Ah, é. O movimento speed vai aumentando. É, é isso. Você vai nadando cada vez mais rápido. O que é aquilo? O que? Tem uma... Tem um rostinho ali. É armadilha, né? Com certeza. Ih, atrás. Zumbi. O que é isso? Ele tem medo. Ele fica com medo. Ele fica com medo. Eu acabei de usar um negócio que ele fica com medo da batalha. Boa. Ele ficou travadão lá, mano. Ai! Nossa! Ah, armadilha aqui. É armadilha. Dá flechada isso aí. É, ó. Atravessa tudo. Nossa, eu comi bastante vida. Nossa, ó. Cuidado. Toda vez que passa reto... Comida aqui. É, tem que... Ai. Deixa eu ver. Porque esse spellbunk. A verdade é que... Eita, o que é isso? Um slime. Nossa, tô dando 55 de dano. Vamos ver o que eu aprendi. Moleque. Dinheiro, 107. Eu não posso aprender ainda uma coisa que se chama Identify. Que é uma... Não sei. Você não pode identificar algo. Não. Pode se identificar mesmo quando você não tem... Nível. Você tinha me dado... Você tinha me dado o que? Era estragado? Era estragado? Era. Ah, não. Mas era estragado. Mas se dá certo, eu acerto. Eu vomitei. Eu fiquei com mais fome. Aí, pega outra comida, então. Acontece. Acontece. Eita, brass knuckles. Onde usa isso aqui? Ah, ó. Três de armor. Dois de armor e dois... Ah, ataque sem... Unarmed não é tão bom assim, não. Meu porradão. Dois de mace. Ai! Eu quase morri. Caiu uma pedra na minha cabeça e eu... Olha o tanto de vida que eu tenho. Ai! Eu morri! Corre, 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 corre. Batei, matei. Peraí, peraí, peraí. Nossa senhora. É que eu peguei uma gema que vale muito. Deixa eu ver. Cadê ela? Eu só posso curar isso. Ou não foi uma gema? Foi uma gema? Foi uma gema. Ah, ela vale 300. É que eu peguei aqui e foi uma armadilha. Olha ali em cima o buraquinho. Olha o buraquinho ali, mano. É então, mas ela não tava com o buraquinho ali. Nossa, é bem Diana Jones mesmo. Diana Jones totalmente. O que eu consegui? Grass Knuckles? Deixa eu ver. É, ele dá ataque... É só se você quiser dar socão. Isso aí é pamonk. Ah, então não. Não quero não. Olha, dá pra descer aqui. Quer descer de uma vez? Mano, por que eu só tenho dois carinhas? Ah, alguém morreu. Morreram todos! Os meus carinhas morreram tudo. Eu vou pegar os itens, então. Vou pegar dinheiro. 5 jacks. 6. Todos mortos. Não é possível. Ficou 220 de dinheiro. A gente precisa achar um lugar pra vender as coisas. Eu tô bêbado! Eu tô bêbado. Eu bebi da água que eu tô bêbado. Vixi! Bebeu da água que o passarinho não bebe! Ei, Laiá! Eita, pô! Eita, lasqueira! Ei, lasqueira! Deixa eu ver aqui o que eu tenho. O Lucas já era, gente. Por isso que é bom não se apegar. Não se apega. Não se apega. Porque eles todos vão morrer. O que é isso? O que é que eles vão, ué? Ai! Caiu uma pedra! Caiu uma pedra, mano. A pedra caiu na água! A pedra caiu no chão que andou pra frente um pouquinho e caiu na água. Ai! Nossa, Felps! Quase morri! Cara, olha pra cima, velho! Olha pra cima, Felps! Não, mas os buracos aparecem, eu acho que depois... Caramba, mano! Olha uma dividinha aí, ó. Não sei. Os buracos aparecem depois que a pedra cai. Não é possível. Eu acho que é. Bebe a aguinha aí, ó! Bebe a aguinha aí! Bebi, bebi. Gostoso. Aqui, ó. Mais alguém morto. Mais mortos. Ó, um Worn Cloak. Magic Reflection. Você quer? Nossa, deixa eu de novo. Ó, Magic Reflection aí no chão. Um crossbow aqui. Cadê? Magic Reflection. Olha, olha. Aqui. Ah, mais. Uh, da hora, da hora. Vamos lá. A gente não foi na direita, embaixo ainda ali. Vamos ver. Vai ser a fora. Capacete mais dois de Armocles. Você já tem? Ah. Capacete mais dois? Meu capacete mais dois também. Tá. Eu tô usando o... O que é isso aqui? Ah, peguei um negócio assim. O que é isso aqui? Ah, mais uma gema. Peguei uma gema, peguei uma gema. O que é isso aqui? Ah, é uma pedra! Eu vou morrer. Nossa. Nossa, é quase que a pedra. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Caiu uma pedra. Caiu uma pedra. É isso. O pessoal quer que eu morra, mano. O pessoal tá triste que a pedra não me matou. É, vamos descer? Vamos, vamos. Tá aqui, ó. Vamos. Eita! Ai, ai, que isso, que isso? É boss, é boss, é boss. Minotauro. Pera, é tipo um labirinto, um minotauro, tá ligado? Então, mas... Mas a gente ia ter que correr dele? Não sei. Eu tô escutando coisa. Eu tô com o stealth aumentando. Meu stealth tá cada vez mais aumentando mais. Ó, peguei umas coisas aqui, ó. Vamos ver o que que é. Ruim, ruim, uma bosta. Não peguei nada, então. Não tô com medo. Esses livros valem bastantinho até, mas... Fica carregando, eles tão uma merda. Bárbaro stealth. É, mano, que se foda. Ó, tem alguém aqui pra vender, um merchant. O que que ele compra? Ele compra poção. Ah, mas ele compra por um. Ele virou meu amigo? Ele virou meu amigo. Ó, já achei a saída, hein? Achou? Achei. Por que que tem um minotauro ali? Nossa. Será que ele tá aqui e é muito complicado se achar ele? Cara, cuidado pra entrar aqui, tá? Tem duas pedras. Duas pedras? Dois buracos. Dois buracão ali de pedra. Ah, então realmente o buraco já tá lá. É, sim. Aí, ó. Aí mesmo, aí mesmo. A pedra! Sai daí! Ai! Ai! Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Pega umas itens, pega umas itens. Porque eu vou aparecer. Você quer de level? É, pega umas itens. O que aconteceu? Eu não sei. Eu não sei. Tá, deixa eu tentar salvar aqui tudo. A brigada do zap chegou. É a brigada do zap. Chegaram. W. Vou guardar seus... Pelo menos seus... Nossa, tô muito pesado. Meu Deus, eu tô muito... Você tá muito lento. Você tá muito lentinho. Calma, calma. Ih, que barulho é esse? Minotauro chegou. Sai, sai. Taca as itens no chão e corre lá pro level secreto. Só guarda pelo menos meu machado. Ele tá vindo. Ai, ele aí. Atrás, atrás. Atrás. Nossa.